Hoje, 12 de fevereiro de 2019, terça-feira, terminou de chover em Turvânia, agora está só garuando. Estou aqui na condição de prefeito municipal Eufalso Mariano para prestar um esclarecimento à população aqui da zona rural, da região do Corrego Azul, especialmente aos pequenos chacareiros. A prefeitura arrumou essa estrada aqui, que inclusive é linha para o transporte escolar municipal que transporta os alunos de Turvânia para a zona rural e da zona rural para a Turvânia, todos os dias. Do lado de baixo aqui da estrada, aqui é de propriedade do Sr. Laércio. O Sr. Laércio tem o costume, inclusive nos mandatos dos prefeitos anteriores, de fechar as vazantes das estradas aqui na zona rural. E a prefeitura já arrumou essa estrada e ele veio aqui e fechou as vazantes naturais para escoamento da água, para a água sair da estrada, porque isso aqui arrebenta com a estrada, aqui causa atoleiro aqui nas estradas, aqui passam caminhões aqui carregados aqui ó, de soja, de gado, bovino. Então eu quero dizer para o Sr. Laércio, o Sr. nunca mais vai fechar essa estrada aqui, as galerias aqui de água não, porque o Sr. não manda nessa estrada não, o Sr. Laércio, o Sr. manda na casa do Sr. Quem faz manutenção na estrada é a prefeitura, e a prefeitura não é obrigada a ficar gastando dinheiro público aqui arrumando a estrada para os alunos do transporte, para as pessoas que moram na região, para as pessoas que trabalham inclusive de motos todos os dias e vai em Turvânia trabalhar para as fazendas próximas daqui. Agora tem prefeito. O Sr. não vai, você está vendo essa água aqui, Sr. Laércio? Essa água aqui, ela vai sair, ela vai sair daqui, essa água aqui. O Sr. não vai mais fechar as galerias dessa estrada não. E assim que secar, eu vou estar aqui pessoalmente abrindo essa estrada. Aí o Sr. vai vir aqui e vai fechar. Inclusive, na minha presença, o Sr. vem e xinga os funcionários da prefeitura, igual eu fiquei sabendo que o Sr. xingou os funcionários da prefeitura. Aí o Sr. aproveita, Sr. Laércio, vem e xinga a mim com o prefeito também. O Sr. vem e me xinga aqui quando eu estiver abrindo as galerias dessa estrada. Eu vou mostrar para o Sr. que o Sr. não manda nessa estrada. Se o Sr. mandou alguma vez nessas estradas aqui do Corazul, foi no mandato dos prefeitos anterior. Porque agora o Sr. não manda na estrada não. Aqui agora tem prefeito, eu vou arrumar essa estrada, e essa água dessa estrada aqui, eu estou filmando para o Sr. ver, é a última vez que o Sr. vai ver ela correndo aqui. Nós vamos arrumar essa estrada.